Oi, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou professora de Mosaico. Graças a Deus, hoje é terça-feira. Quero agradecer muito ao pessoal que está aqui comigo, acompanhando nossos projetos. Estamos na terceira aula do Projeto Africana, é um curso gratuito, Mosaico passo a passo, para que vocês aprendam essa linda arte. É um pouquinho do que a gente sabe. Hoje eu quero avisar a todo mundo, sejam bem-vindos, pessoal do Face, pessoal do Insta, do YouTube. Nós alteramos o nome da nossa página, por quê? Nós estávamos com o site mosaicoemcasa.com.br e as redes sociais estavam como Casa Neck Mosaico. Bem, em uma reunião aqui, chegamos à conclusão que o melhor era a gente assumir um nome só. E o Mosaico em Casa é um nome mais fácil de ser encontrado do que Casa Neck, né? Neck tem 2C, HI. Então, toda vez eu tinha que ficar ensinando como escrevia. E aí, toda vez, ficava essa confusão. É Casa Neck ou é Mosaico em Casa? Decidimos, então, assumir um único nome. Nossas redes sociais todas foram alteradas, tá? O YouTube está como Mosaico em Casa. O Instagram, vocês vão ver agora, que está como Mosaico em Casa. E nossa página no Facebook também, Mosaico em Casa. Então, bem-vindos ao Mosaico em Casa. Quero falar também que o meu filho colocou no Facebook uma condição de doação, sabe? Estrelinha. Então, aí no Facebook, agora, se você quiser contribuir com as nossas lives, com gesto de carinho, é só você contribuir nas estrelinhas direto no Facebook, tá? As estrelinhas é um mecanismo. Meu filho está mandando eu ler aqui para apoiar as nossas aulas, fazendo doações durante as nossas lives. Já li. Então, quem quiser contribuir com algum carinho, tem as estrelinhas aí no Facebook agora, tá bom? E aí, vocês, como está o andamento do projeto de vocês, gente? Fabinho, eu não consigo ver aqui, filho, ó, quem está falando comigo no Facebook, por gentileza. Ó, ela está sequinha, então, hoje, nós vamos trabalhar, vamos fazer a barriga, fazer o braço, vamos usar a cor preta, tá? Então, para quem está chegando agora, nós temos a aula 1, aula 2, essa é a aula 3, tá? É só você procurar aí que você vai encontrar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Insta, tem todas as aulas. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Damari, Joyce, Mosaicos, o pessoal do Insta, Sônia. Oi, Silvia! Então, quem não assistiu ainda, está tudo gravado passo a passo para você ver o andamento que nós fizemos até aqui. Então, a gente já fez a saia, o cinto, fizemos a blusinha, aqui o pescoço, toda essa parte já foi feita, tá? E hoje a gente vai iniciar o corpinho dela, né? Eu queria muito ver... Ai, amei seu vestido! Obrigada, gente! Ai, que gostoso! É da minha amiga, uma loja aqui pertinho, muito bonita. Quem quiser informações, aí eu mando o site dela, ela manda também para o Brasil todo. A roupa dela é muito bonita, viu? E eu gostaria de saber quem fez, se vocês estão conseguindo, se tem alguma dificuldade. Ai, Rafa, tudo bem? Eu acho, assim, que é um projeto tão gostoso de ser feito, né? Eu queria ver fotos, depois, se vocês puderem mandar, para a gente começar a postar no Facebook, no Insta, o trabalho de vocês. Quem quiser mandar o Instagram para a gente marcar vocês também, o nosso telefone para isso é o 17991070908. Eu terei um prazer enorme de marcar vocês e divulgar o trabalho de vocês também, que é uma alegria para mim. Saber que vocês estão conseguindo produzir, de repente, pode surgir encomendas, trabalhos, né? Quanta coisa que o Mosaico vem a contribuir na nossa vida, não é verdade? Outra coisa, vou aproveitar aqui, que a gente está batendo um papinho até o pessoal chegar, né? O pessoal está entrando. Oi, Maria José, Flávio, que saudade, não te vi hoje. Ó, estamos com vagas abertas no Clube do Mosaico. Nós vamos fazer esse lindo projeto, gente. Olha, todo feito com pasta vítrea, tá? É micro mosaico, é um cesto de flores. Não precisam ter medo, às vezes, quem não tem o tagliolo e nem a martelina, eu mando um kit. Pega para mim o kit, fazendo favor. Eu mando o kit picado, para você aprender a cortar ela com a sua ferramenta, com os seus alicates, tá? Então, ó, vagas abertas, projeto do Clube do Mosaico. Esse projeto, o cesto de flores, ele vai do dia 15 de fevereiro até 15 de março, tá? Ó, então ele vai assim. A pasta vítrea, ela vai picada para você. São 300 gramas de pasta vítrea, ó. Facinho para você trabalhar. Eu vou ensinar a você, eu mostro como é que corta. Eu vou ensinar você a fazer as pétalas, a montagem, a estrutura do seu projeto, as colas, no Clube do Mosaico, tá? Quem quiser se inscrever e entrar, tem que participar com a gente. O mês que agora vai ser, do dia 15 de fevereiro até 15 de março, vai ser o cesto de flores. Depois, em março, gente, eu quero mostrar para vocês essa coisa maravilhosa que nós vamos fazer no Clube do Mosaico. Deixa eu pegar aqui a cuba, ó. Olha isso, olha o brilho que tá. Essa cuba aqui eu vou ensinar passo a passo também no Clube do Mosaico, tá? Ó, que linda, gente, que legal. Olha o brilho, feita com pastilha e azulejo. E isso, a gente vai utilizar essa técnica no dia 15 de março a 15 de abril. Então, estamos com inscrições abertas para esses dois cursos, tá? No Clube do Mosaico, com mensalidade de 100 reais. Vem se inscrever, vem aprender comigo. Tudo passo a passo, gravado com muita calma. E o curso é seu e ele fica gravado para você assistir quantas vezes quiser, tá? O nosso telefone para inscrição é o 17-991-07-09-08. Bora lá, vamos mosaicar? Ó, Valnei, tudo bem, querido? Jaqueline, minha mãe Terezinha já recebeu o alicate que comprou em sua loja um produto de qualidade, entrega rápida. Ai, que gracinha. Dona Terezinha, um beijo. Aliás, um beijo para cada pessoa que compra com a gente, que nos dá esse privilégio, essa honra, viu? Quando a gente monta a nossa caixa para enviar para vocês, vai um pouquinho do nosso amor, tá bom? Bora, gente? Gente, vamos mosaicar? Ah, o pessoal aqui está me elogiando. Eu quero agradecer muito. Gostaram da minha roupa. Mimos da minha amiga, ó. Deixa até... Olha, gente, que charmosinho que é. Colorido, né? É pinupi. Arroba pinupi no Instagram. Quem quiser seguir, tá? É um mimo que eu ganhei aqui. E quero agradecer muito a ela por essa linda roupa, né? Então, bora lá. Quem quiser seguir eles lá, é só olhar no meu store que tem lá como você achar a loja dela, tá bom? Bora lá? Bora arrumar aqui para a gente começar essa aula. Oi, Alta! Que saudade, tudo bem? Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo carinho de todos. Ó, eu vou direcionar as câmeras aqui para a gente conseguir iniciar o nosso projeto, né? A gente já falou bastante, bateu papo. Falamos aqui das novidades, né? Do Clube do Mosaico. Deixa eu acertar a câmera para a gente conseguir viver. Aí, perfeito. Bom, então, hoje, nós vamos trabalhar... Ai, o prazer é meu, Marta. Seja bem-vinda, viu? Marta Mosaicos, que alegria. Ó, então, hoje a gente vai trabalhar o rostinho. Vamos tentar fazer os braços, o corpinho, tá? Eu vou trabalhar com ela no tom preto. Ó, a cor preta tá aqui. E vamos continuar naquela, no mesmo esquema. A gente vai passar... O que acontece aqui, uma dica na cor preta, que se você passar o carbono em cima do preto, ele não vai aparecer. Oi, Regina! Seja bem-vinda! Marie... 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 Seja bem-vinda também! Brasília, Marta de Brasília. Que legal! Ana Lúcia. Nossa, quanta gente! Sejam bem-vindos! Se a gente passar em cima do preto, não vai aparecer o carbono, né? Então, a gente vai utilizar a parte de trás do nosso azulejo. O que você vai ter que fazer é espelhar o desenho. Se você piscar assim, pela frente do desenho, não vai dar certo. Então, a gente vira e desenha pelo lado de trás. A gente vai espelhar, ó. Tá? Então, isso você tem que fazer também. Pra que dê certo na hora do corte. Bora lá? Vamos fazer essa barriguinha aqui primeiro? Deixa eu acertar aqui, ó. Então, eu vou fazer pelo avesso do nosso azulejo, tá? Ó. Pra poder enxergar, né? Porque o preto é impossível. A não ser que a gente use um carbono de costura amarelo ou branco. Pra quem é costureira, já sabe disso, né? Eu tô tendo dificuldade aqui pra achar o carbono branco. Que aí não precisa virar o desenho. Você já vai direto. Aí marca bem, né? Mas como eu não tenho no momento, eu tô fazendo. Então, você vai fazer assim, tá? E aí, na hora de virar ele o corte, o desenho vai tá... A parte da gente colar vai tá certinha aqui. Bora lá? Vamos cortar essa barriguinha junto? Ah, eu quero que vocês me mandem fotos, gente. Boa tarde, Maria. Como vai? Eu adoro que vocês me chamam de prof. Oi, Soninha. Tudo bem? Ah, gente. Amanhã nós vamos participar do bate-papo com o Mosaico. Às 5h30 da tarde com a Gladys. Eu quero convidar todos vocês. É só para o Instagram essa live. E a Gladys, ela tá em Israel. E eu gostaria muito que vocês participassem. Para ouvir a história dela no Mosaico. Vai ser bem legal. Então, espero vocês amanhã, tá? Às 5h30 da tarde. Ó, passei bem em cima. Agora eu continuo fazendo aqui a aulinha. Ó, você passa o corta fácil em cima do desenho. E ele já sai, ó. Todo o excesso, tá vendo? Ele fica bem... Bem cortadinho. Ó, Sonia. Tá vendo como eu pego aqui? Se você pegar aqui, às vezes ele não fixa direito, tá? A Sonia me... Tava falando comigo sobre o corta fácil, ó. Aqui ele tem uma aba que dá para você segurar e firmar a mão. Ó, ó como eu firmo a minha mão aqui. Eu seguro na frente do corta fácil, tá? Se você segurar atrás, às vezes ele sai... A roldana sai do lugar, tá? Ó. Continuo. Vou tirando aqui, ó. Já cortei em cima do desenho. Ó lá. Ó que legal. Ah, você faz assim, Sonia? Ah, então tá. Eu tava com dúvida disso. Falei, né? Aproveitando que a gente bateu um papinho. Ô, Flavinho, tá meio fosco aqui no Face? Dá uma verificada pra mim. A imagem. Pessoal, tá vendo direito? Eu não sei se não tá meio fosco a imagem. Eu tive a sensação. Ó. É, não tá com qualidade. Peraí que eu tô mexendo aqui na câmera. Às vezes ela... Só um minutinho. Deixa eu acertar aqui. Ah, voltou, gente. Obrigada. Ai, é. O cortador, a mini riscadeira é muito boa, né, Regina? E o corta fácil também, ó. Eu já tô com a barriguinha pronta, gente. Olha isso. Ó que charmoso. E o que você pode reparar, ele não tem rebarba, ó. O corta fácil, ele não deixa, tá vendo? Ó, ele sai lisinho e prontinho. Entendi, Sônia. É, então a Vidia deve ter gastado mesmo, né? Pode ter sido isso mesmo, Sônia. Ó. E aqui, ele já vai ficar prontinho. Eu vou acertar, na verdade, né? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Pra eu tirar, ver aonde eu tenho que tirar essa... Pra ele encaixar aqui, ó. Ele não encaixou direito. Então, eu vou tirar um pouquinho com a minha... O excesso, sabe? Ficou um pouquinho a mais aqui. Eu vou dar uma tiradinha pra acertar aqui a nossa... A beiradinha do mosaico pra ele entrar, ó. Eu vou devagarzinho com o alicate modelador, ó. E tiro. Vou ajustar, tá? Pra ele encaixar aqui, essa barriguinha, na nossa peça. Ver aonde tá pegando, né? Ó, aqui tá pegando um pouquinho. Deixa eu marcar. Pra eu poder acertar ela. Ver aonde tá. Então, às vezes, se você fizer o corte e ela ainda não tiver um tamanho certinho... Às vezes, na hora da gente riscar, pode ficar um pouquinho maior... Você vem com o seu alicate, ó. E tira o excesso. Acerta, né, ó. Esse aqui é o alicate modelador, tá? Ó. Eu tô vendo aonde é que ele tá pegando aqui. Aonde não tá encaixando. Eu tô tirando um pouquinho. Pra gente acertar. E modelando, ó. Vai encaixando, vai acertando. Eu acho que na hora que eu passei o desenho, passei um pouquinho maior o risco. É que eu andei mexendo na minha um pouco, né? A minha não é o desenho original. Dei umas mudadinhas, ó. Tá quase lá. Vendo? Ó que charmosa que ela fica. Toda acinturada. Agora, eu acho... Deixa eu ficar em pé aqui pra eu ver onde é que tá pegando aqui. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. No cantinho. E aí, você vai fazer a mesma. Ó, encaixou certinho. Você vai fazer a mesma coisa. Dá uma observada. Coloca ele dentro. Tira as barbas. Ó. E voilá. Prontinho, gente. Olha que charmoso que fica. Que cinturinha. Um dia eu já fui assim. É. Que essa cinturinha. Que coisa mais linda, né? Ó. Que belezura. Aqui ficou um... Uma rebarbinha, ó. Eu vou tirar. Vem devagarzinho. Com a pontinha do alicate, ó. E tiro. Todo o excesso de... Eu termino o corte. Costumo dizer que a gente precisa sempre terminar o corte, ó. Viu devagar. Vem com o alicate. E vai tirando a rebarba que fica, tá? Quem preferir lixar também. Não tem problema. Oi, Rose. Tudo bem? Ah, voltou ao normal, né, Flávio? Adorei alta. Pensou que fosse os óculos dela que estavam embaçados. Ai, adorei alta. Não. É que tava fora de foco mesmo. Bom, viu como já fizemos aqui a nossa cinturinha da nossa africana maravilhosa? Deixa eu limpar aqui, tirar esse excesso de sujeira. Vamos pro braço agora. Ó. O braço, eu até deixei ele já desenhado. Pra gente ver se consegue adiantar um pouco o andamento da nossa africana. Pra ver se a gente consegue hoje terminar os braços dela, né? Deixa eu pegar eles aqui. Ó. Eu deixei. Fiz da mesma forma. Eu passei o desenho no carbono. Espelhei também, né? Então, já tá aqui pronto. E aí, já tá prontinho pra gente cortar, tá? Eu fiz a mesma coisa que a barriga. Passamos o desenho no carbono. Vou até tirar aqui esse excesso de coisa da minha mesa. Pra gente conseguir trabalhar. Então, passamos o desenho no carbono. E vamos cortar. Bora lá, né? Ó. Vou iniciar por esse braço aqui, maior. Tá? Mais compridinho. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir a peça. Tá vendo que eu fiz a marcação aqui, ó? E aí, eu marquei também, enumerei cada peça pra gente não se confundir, né? E não quis fazer ele inteiro pra não ficar quebrando. Então, eu vou dividir aqui e vou dividir também, tá? A parte de cima. Vamos fazendo pequenas divisões. E aí, fica mais fácil pra gente trabalhar e não perder muito azulejo. Porque, às vezes, a gente fica quebrando azulejo e perdendo o material, tentando fazer uma peça muito grande, muito inteira. E até o mosaico gostoso é você ter ele em pedaços, né? Não tudo muito grande. Fica bonito ele em pedacinhos. Então, estamos cortando aqui as partes, dividindo, pra gente poder trabalhar o bracinho. Ó, então, eu vou começar pela parte 2, tá? Vou passar bem em cima, porque eu acho que eu vou conseguir, com o próprio porta-fácil, tirar o excesso. Oi, Yara! Tudo bem? Já vem linda! Tem alguém de Brasília também no Instagram, conversando aqui, Yara. Agora, ó, vou novamente, passei bem em cima, tá? Do risco, encaixo e, ó, ela sai quase que inteira, tá vendo? Aqui eu vou ter que trabalhar alguns cortezinhos, né? Que ficou um excesso e eu vou dar uma mexidinha, tá? A Damaris falou, professora, estou fazendo em uma madeira de demolição e ela vai pra Minas, baixo pé, depois que risquei pra fazer o seu andamento. Depois vou fazer outra, assim, pra fazer o andamento. Na hora que a gente trabalhar por fora também, né? E, ó, essa daqui a gente vai trabalhar ela com várias formas de andamento, tá? Então, gente, ó, eu vou tirar todo o excesso, continuo com o meu corta-fácil, ó, pressionando ele pra gente tentar tirar o máximo possível do excesso, tudo com o corta-fácil. Ó, oi, Valdineia! Tudo bem, minha flor? Como vocês estão, gente? Muito obrigada, viu? Por estarem aqui, pessoal, ó, vou tirar o excesso. Já, já fiz, fiz aqui, ó, quase... Todo o bracinho já tá quase montado aqui. Vamos à parte número 1. Tudo com o corta-fácil, olha que interessante. Sebar, seja bem-vindo, Tyler. Obrigada, viu, gente, por estarem aqui conosco. Oi, Sandra! Como você está? Estamos aqui, ó, fazendo o bracinho. Quase já pronto uma parte desse braço. A barriguinha já foi feita. Quem ainda não assistiu as nossas aulas, Elas ficam gravadas, tá? Então, não precisa se preocupar se você perdeu alguma parte. Ó, eu vou ver aqui o que eu preciso tirar. Curitiba, tudo bem, Sandra? Tá frio aí? Aqui tá calor, viu? São José do Rio Preto, interior. Você acredita que eu estou fazendo 5 africanas no maior empenho? Ah, Yara, que legal! Vai decorar a sua casa? Oi, Sônia! Tudo bem? Boa tarde! Olha aí, gente, ó! A Yara se empolgou. Oi, Vê! Tudo bem, meu amor? Como você está? Ó, conseguimos fazer o ombrinho? Deixa eu ver aqui a parte que a gente vai colocar ela e vamos que vamos, vamos descendo aí a nossa... Nossa... Opa, esse aqui é aqui. Ah, não, esse aqui tá certo, o número 4. Esse aqui é o 2. Ah, eu acho que eu fiz a marcação errada aqui, gente. Dessa... Ah, não, tá certo, esse aqui. Esse, esse... Que susto! Eu falei, uai, será que eu marquei errado? Então, já estamos aqui, ó, na arrumação da nossa peça. Eu não sei se eu marquei errado. Deixa eu ver a nossa número 3 aqui, se ela vai encaixar. Ah, eu tô achando que eu troquei a... E na hora que eu fiz a medida, eu fiz errado o desenho. E esse é daqui, ó. Então, provavelmente... Aham, esse aqui também. Essa é a nossa... Tô errando o braço, gente. Como pode. Tá? Ó, então vamos... Marcando aqui a mãozinha dela. Então, já fizemos, ó, um bracinho. Tô ajeitando aqui que eu inverti, eu fiz o... O braço dela errado. Deixa eu fazer a mãozinha. Eu tinha marcado errado. Ó, aí, já tá quase pronto. Tá vendo, ó? Agora falta a mãozinha que tá aqui. Deixa eu cortar a número 1, ó. E já colocar essa mãozinha bonita nela. Nessa cinturinha linda, né? Ó, então eu tô cortando ela do lado que é clarinho, tá? Porque é onde a gente consegue visualizar. A Isabela. É minha primeira vez aqui. Estou amando. E não perderei mais nenhuma live. Ah, onde encontro o molde? Boa pergunta, Isabela. No nosso Facebook mesmo, aqui, do Mosaico em Casa, se você for em fotos, você vai encontrar a imagem pra você imprimir. Ou, se você for no nosso site, que é o www.mosaicoemcasa.com.br, lá você vai achar uma pasta de imagens pra você fazer download de desenhos, inclusive o da africana, tá? Mas, eu acho que aqui no Facebook é mais fácil pra você encontrar. Ó, eu tô fazendo a mãozinha dela. Agora eu vou virar a parte da frente. Pra gente modelar e encaixar. Quem ainda não tem o molde, tá? É facinho de você encontrar. Aqui no Facebook tem o Instagram mais difícil de você fazer o download, né? Porque pelo próprio celular, você clica na imagem e ela baixa a imagem pra você. Ó, aqui ela ficou com o excesso. Deixa eu acertar ela ali, ó. Eu vou tirar essa pontinha que tá sobrando, tá? Por quê? Pra ela ficar... O encaixe certinho, ó. E aqui passou. Então, aqui eu vou ter que dar uma leve metidinha. Então, a mãozinha dela tá certinha. Eu vou tirar um pedacinho aqui, gente, ó. Então, esses cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer o mosaico. É observar se o encaixe ficou certo, a linha, o andamento ficou certinho. Pra quem visualizar, ter a sensação da curva do braço, ó. Então, já fizemos. Olha aí que legal, como dá pra ver bem, né? Ó, o ombrinho, o braço e a mãozinha. Vamos fazer esse outro bracinho. Tomara que eu não tenha trocado o desenho, né? Deixa eu ver. Ah, não é? Tá certo. Esse é daqui mesmo. Então, continuamos lá. Vamos cortar. Espero que dê tempo da gente fazer bastante coisa hoje. Ó. Vou dividir. Já vou deixar tudo desenhado pra gente ir junto fazendo a africana. O andamento, eu quero fazer de bolinha, de flor, de quadradinho aqui por fora. Fazer vagem pra vocês terem vários modelos. Quando vocês forem criar outras peças, vocês olharem pra africana e falarem. Ah, eu vou fazer, vou preencher o meu mosaico de bolinha, ou eu vou preencher com flor, com quadradinho. Sabe? A gente vai trabalhar vários formatos. Ó, que interessante. Rapidinho, a gente vai tirando todo o excesso, ó. Firma. Ó. Já tá quase pronto. Falta, assim, algum detalhe. Tipo, aqui que ficou um pouquinho maior, a gente tira no alicate, o que não sair, né? O resto, gente, já foi com o corte do corta-fácil. Ó, que facinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ele tem, vou fazer dois cortes, pra tirar o excesso, ó. Pra tirar o excesso aqui, um corte pra cá e um pro lado. É o ombrinho dela. Às vezes, se você não conseguir cortar tudo, divide. Ele não corta fácil, tá? E limpa a mesa, porque ele quebra, ele trinca, se você forçar em cima. Então, deixa sempre a mesa limpa. Bora lá? Ó. Vou tirar o máximo que eu conseguir em cima do nosso azulejo. Olha aí, fica pouquinha coisa que eu tiro no alicate, pra ela não quebrar. E agora, a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, aperta bem. Tá? E... Faço o corte, ó. Aqui é a número oito, eu já tirei ela. E agora, eu venho... Dividindo o bracinho. Ó. Aqui é a número sete, seis. Vamos fazer a número oito, já? Com o alicate, pra gente... Já adiantar. Lembra que a gente já fez as divisões, ó. Então, esse aqui é muito grande, esse braço. Braço. Então, a gente pode dividir ele em mais pedaços, tá? Ó. E aqui é a parte... Da mãozinha dela. Eu venho bem devagar... E vou... Tirando o excesso. Ó. Tá? Deixa eu... Já colocar aqui... E acertando... Aqui é a parte do tronco dela, ó. Aonde eu não consegui tirar com... O corta fácil... Vem com alicate... Ó. Se você não tiver esse alicate aqui, é facinho. Ele é bem baratinho. A gente tem um site, tá? O alicate modelador, ó. É só pedir no WhatsApp... 17991-070908. Que a gente envia pra você... Ou pelo site, né? Esse, pra quem tá começando... Na verdade... Eu uso ele até hoje. Eu não paro. Mas é que eu falo assim... Ele é mais em conta, né? Ó. Eu vou ver aonde tá pegando aqui, ó. Pra dar uma leve tiradinha... Pra ele encaixar direitinho... Esse tronquinho aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui... Onde tá sobrando? Ficou ótimo. Vamos ver aqui... Eu acho que aqui ele quebrou... Ó. Eu vou fazer essa parte aqui... E a parte de cima... Eu vou ter que fazer de novo... Porque ela quebrou, eu não percebi. Tá? Deixa eu marcar onde eu vou... Tirar o excesso aqui, ó. E eu vou ter que fazer essa parte aqui... Novamente... Passar o carbono... Porque ela... Ela trincou, eu não percebi. Então, a gente faz de novo. Ó. Então, aqui já deu certo. Se quebrar, gente... Igual esse aqui... Deu uma trincada... Que não ficou legal. Ó. Ele quebrou em dois pedaços. Eu vou tirar ele... E você refaz. Tá? Mesmo... A gente tem que ser persistente. Quebrou... Faz de novo... E guarda os pedaços que sobrarem... Para outra coisa. Vamos lá? Deixa eu pegar o preto aqui... Eu acho que esse dá... E eu vou riscar ele de novo... Porque ele não deu certo. Ele quebrou... Um pedacinho. Eu quero ele bem bonitinho. E eu nem percebi. Eu cortei e não percebi... Que ele tinha quebrado. Tá? Ó. Vamos virar ele... De ponta cabeça. E fazer... O desenho novamente. Tá? Vou fazer a mãozinha dela. Eu inverti o desenho. Pra ele espelhar. Ó. Aqui a gente corta. E essa parte aqui, ó... Vai ficar inteira. E ele quebrou e eu não percebi. Tá? Então a gente faz novamente. Ó. Ó. Bora lá? E é tão rapidinho... Comforta fácil, né? Oi. Iramaya. Tudo bem, Iramaya? Como você está? Juliana. Mimos. Da Deia. Oi, querida. É você. Mimos da Deia, gente. Ela é do Clube do Mosaic. Mas cada mosaic lindo... Tá aqui no Instagram com a gente. Seja bem-vinda. Quanta gente boa nesse Clube do Mosaic. Meu Deus. Cada trabalho lindo. Vocês têm acompanhado o Jardim Encantado? Eu tenho postado aí no Insta, no Face, no YouTube. Cada projeto lindo. Ó. Vou dividir a mãozinha aqui. Pra não quebrar. Pra ficar mais fácil. E agora a gente vai iniciar o sexto de flores em picassê. Vai ficar muito legal. Ó. Aqui eu vou passar em cima o risco e vou tirar com o azulejo. Com o alicate modelador. Porque se eu for cortar, ele vai quebrar. Tá muito fininho. Tá? Ó. Então, passei em cima. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas não vou cortar com o corta-fácil, não. Porque eu não quero que ele quebre, ó. Venho aqui e venho em cima do meu risco. Igual a gente fez na outra aula, né? Ele vai soltando, ó. Porque o corta-fácil já passou em cima do risco. Você vai com a pontinha do alicate modelador, ó. Tá vendo? Como é facinho. Ele vai soltando. E não fica rebarba também. Então, a peça já fica quase pronta, gente. Olha que facinho. Aqui a mesma coisa, ó. Aí eu sigo o risco. Porque eu sei aonde eu passei o corta-fácil, né? Ó. Ele vai soltando. Você vai com a pontinha. Ó. Vou de lado aqui, ó. Pra você dar uma olhadinha e ver. Ele vai soltando facinho, ó. E assim, como ele é muito fininho. Então, você não quebra a peça. Porque às vezes... Ah lá, quebrei. Às vezes ele quebra. Acabei quebrando ele. Mas, eu acho que vou deixar ele em dois pedaços, gente. Porque ele tá muito fininho. E muito comprido. Ó. Então, se você quiser, faz ele em dois pedaços também. Porque tem que ir bem devagarzinho. E às vezes, na live, a gente tá com pressa. E acaba indo um pouquinho mais rápido. O jeito de pegar pra câmera poder ver, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Então, se você conseguir fazer ele inteiro, deixa. Como eu aqui tô com um pouco de pressa. Eu vou deixar ele dividido em dois. Vou acertar ele aqui. E vou deixar ele dividido em duas... Em duas peças. Deixa eu ver se vai dar... Ah, se... Aí tem a mãozinha ali. Ó. Eu vou acertar ele aqui. E vou deixar em duas, tá? Vou tirar a rebarba. Ele tá cheio de rebarba. Então, se por acaso eu quebrar também. Porque ele é muito fininho. Faz do jeito que eu tô fazendo aqui. Se você for com calma, devagarzinho. Ele fica inteiro. Só que ele é bem fininho. Eu acho até... Pra não perder muito o azulejo. Pra não ficar quebrando. Deixa ele em duas divisões. A parte de cima. Vou tirar as rebarbas dele. Pra ele ficar bem bonitinho, ó. Deixa eu acertar. Fazer o encaixe. Aqui. E a mãozinha tá aqui. E tirar toda a rebarba. Ó. Com o próprio encaixe. Tá vendo? A gente vai acertando ele, ó. E quando a tua peça quebra? Você se desespera? Quando tá quase terminando? Ah, você tá fazendo as partes finas com a dêmio? Quebra menos. É verdade. Ai, mas na live, Flávia, é tão assim... A gente tem que tomar cuidado com o corte do alicate. A gente não fica na posição certa, né? Mas... Não vai ficar ruim também, não, gente. Ó lá. Faço ele com duas divisões. Sem problema, tá? Vou fazer o encaixe aqui. Do bracinho. E agora a gente vai fazer a mãozinha dela. Ó. Também ficou interessante o jeito que ele se encaixou. É mosaico. Então, se você tiver mais tempo e tiver mais tranquilo, vai cortando devagarzinho que ele sai inteiro. Agora a gente já vai pra parte da mão, tá? Ó. Já tô cortando aqui a mão. A mão também, ela é uma peça pequenininha. Então, eu vou devagarzinho com o alicate. Fazendo a pontinha dela. E o encaixe. Fica tão bonitinho, né? O bom do mosaico é que você não perde, né? Se a peça dá uma quebradinha, não tem problema. A gente trabalha realmente com peças cortadinhas, né? Deixa eu limpar aqui. Porque tá uma bagunça pra eu poder mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu limpar. E vou já colocar aqui pra gente começar a colar, né? Então, fica... Depois vocês me falam. Quem conseguiu fazer inteiro? Quem não conseguiu? Eu vou querer saber quem foi que fez esse bracinho inteiro aqui com calma. Ó. Então... Mas também ficou certinho. Tá vendo? Ficaram com duas divisões. Se você não fizer essa parte inteira, não tem problema nenhum. Não tem uma regra, né? E ele é muito grande aqui mesmo. Com a Dremio é mais fácil de você fazer o corte. Porque você não usa o alicate. E ela é fininha. E... Se você fizer ela picada aqui em dois, também não tem problema nenhum, ó. Fica bonito pra caramba. Não tem regra. É a gente que faz, não é verdade? E a gente não vai ficar perdendo azulejo que... Fica picando, estragando toda hora. E como ele quebrou numa parte legal, que dá pra gente utilizar... Bora lá, né? Vamos cortar? Ou vamos colar? Então... Limpa bem. Ó. Passa já a sua cola... Essa cola, pra quem tá chegando agora, é a cola PVA, tá? De rótulo azul. Tem a Alma Flex. Cascores, nós temos no nosso site. Aí você vê qual é a melhor pra você. Vamos colar esse ombrinho. Gente, já tá quase terminando a nossa... A nossa africana. Como tá passando rápido esse projeto. Tô impressionada. O tempo não tá passando, tá voando, né? Ó que legal. Como ela fica delicadinha. Tô apaixonada na cinturinha da bichinha. Da nossa africana linda. Corpinho. Ó. Você sabe que a... A... O projeto... Tá todo aí gravado pra você assistir. Quantas vezes você quiser. Quem tá chegando agora, tá? Procura aí as aulas. Essa é a terceira aula. Pra você ver como a gente montou a saia. Tá tudo aí. Pra você aprender, tá? Quem tá chegando agora, pega o molde. Procura no nosso Face, na imagem. Ó que gracinha que vai ficando, gente. Ai, eu já fui assim, eu também, alta. Essa cinturinha, meu Deus. Olha, tô colando ela aqui, babando na cinturinha da bichinha. Olha, coisa mais linda. Que corpinho que essa tem. Eu um dia também já fui assim, viu, gente? Vou dar uma melhoradinha aqui, ó. Porque ele tá com um arranhamento, um desgranhantinho. Vou tirar ele, ó. Não gosto de rebarba, não. Gosto que ele fica bem lisinho. E eu só gosto de fazer no alicate, né? Ou na dremel também, que vai bem rápido. Mas ela faz tanto barulho na live, né, gente? É uma... E faz muito pop. Tirando aqui a rebarba, a gente vai poder colar esse bracinho aqui. Também ficou, ó. Vou tirar. De levinho, ó. O próprio alicate a gente vai tirando, né? E já estamos indo pro rosto dela. A gente já vai fazer o rostinho aqui. Vamos colar? Ó, que gracinha. Que projeto bonito e rápido, né? Se a gente tivesse mais tempo, se não pesasse tanto o vídeo, a gente terminava rapidinho. Mas aqui não tem jeito. A gente tem que ir dividindo as aulas, ó. Cola, você não precisa grudar a peça não, tá, gente? Deixa uma leve distância entre uma pecinha e outra. Pro rejunte entrar. Ó. Então, não precisa, às vezes, ficar tão preocupado, assim, de grudar muito a peça. E não há necessidade que o rejunte tem que aparecer, né? Afinal, as pessoas têm que ver que estão peças cortadinhas. Ó. Tô passando direto na madeira, tá? Tá quase pronta. Vou acertar aqui. Bracinho. Olha aí que charmoso. Então, aqui ficou a divisão do braço dela. Mas também ficou bem legal, ó. Não tem problema se você dividir essa parte em dois, tá? E aí, dá uma leve distância, certas peças. Olha aí. Tá quase lá, né? Dá pra ver mais ou menos. Olha aí que charmosa. Já fizemos. Olha que gracinha que ficou o bracinho dela. A cinturinha. Aqui a divisão que a gente fez. Vamos fazer o rostinho? Vai dar tempo da gente fazer a parte do rosto aqui. Já estamos com quase 50 minutos de live. Mas, olha como passou. Meu Deus. O tempo voa aqui com vocês. E eu tinha certeza que eu já ia conseguir fazer o brinco dela hoje com vocês. Eu acho que não vai dar tempo. Mas, bora fazer esse rosto. A gente já coloca o rosto. E aí, a semana que vem, a gente faz pescoço. Faz o brinco dela. Tá? E começa o andamento por fora. Ó, mesma coisa. Virei o papel. E fiz o rostinho dela. Aqui, a gente já vai tirar o excesso. Cortar. Peça grande é facinho, né? Ó, tô tirando o excesso do rostinho dela. Se der tempo, a gente já faz o pescocinho dela também, né, gente? Já deixa ela montada aí. Ó, aqui eu vou tirar com o alicate. Que é essa parte mais curva. Que vai ficar mais fácil. E depois eu ainda vou colocar ela ali. A peça. Pra gente ver aonde tem que fazer o ajuste. Ó. Vai com o alicate devagarzinho. Você sabe que se você quiser pôr um brinco nela sem ser feito em mosaico, por exemplo, pra ele ficar com efeito em 3D, a gente pode sobrepor um brinco, uma argola, né? O que vocês acham dessa ideia de colocar aqui, ó. Ao invés de a gente colocar ele em mosaico, colocar um brinco de argola nela. Quem gosta dessa ideia? Depois vocês vão falando durante a semana que, de repente, a gente pode fazer isso também. Colocar um... Todo mundo tem um brinco de argola que não usa mais aí em casa? O que vocês acham dessa ideia, grupo? Gente, sobrepor o brinquinho nela. Ao invés de fazer ele em mosaico. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bem charmosa. Ou vou deixar um questionário aí. Colocamos a argola ou fazemos em mosaico? Ó, que facinho. Já tá quase pronto. Você gosta? Tá lá, ó. Eu também gosto dessa ideia, gente. Durante a semana a gente vai fazer uma votação e ver quem vai ganhar. Se vai ser o brinco em mosaico ou o brinco sobreposto. Ó, ficou certinho o rostinho dela. Ah, que charmoso. Olha. Muito bom. Deixa eu só tirar uma rebarba que tá aqui. Que tá me incomodando. Enfim, aqui ficou um pouquinho maior. Tá pegando lá. Né? Olha que ideia legal. Eu vou ver se eu acho um brinco lá pra gente conversar essa semana e ver qual que a gente faz. Eu vou pela votação de vocês, tá? Vou colocar no Instagram pra vocês votarem. Ó, perfeito. Vamos lá. Aí, tá quase pronto. Ah, eu gosto dessa ideia, hein, gente. Eu acho que eu tô votando pelas argolas. Pelo brinco externo. Não precisa nem ser argola, né? Pode ser o brinco que você tiver disponível aí. Alguma coisa que você não usa. E de repente a gente tá utilizando pra colocar ela aqui, ó. Gente, nós já estamos com 50 minutos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um pedacinho que eu acho até que dá pra fazer o pescoço. Sabe? Às vezes a gente tem aqui o... Um pedaço que sobra de um corte. Vamos ver se dá certo, ó. Tá vendo? Às vezes sobra um pedaço aqui e você utiliza ele. Eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo, ó. É um pedacinho mais comprido. Sabe o que que é isso aqui? Sobrou do braço. Então, na hora que você cortar aí, se às vezes quebra o braço, uma parte que você vai refazer, dá pra usar aqui. Cortar no pescoço, gente. Aí, ó. Deixa eu acertar aqui. Ele tem uma leve entrada. Uma curvinha aqui, ó. Então, você tem que fazer devagarzinho. E aí, já fica... Já fica o pescoço dela aqui. Mas ele ficou pequeno. Vamos ver o outro aqui. Preciso de um pouquinho maior. Ó, esse aqui é aquele braço que quebrou. Vem devagarzinho e faz a curvinha. Vamos ver se esse dá o tamanho. Ó. Você faz a medição. Aí, ó. Eu tô usando um pedaço do braço. Que já tá na mão, né? Vamos... Já vamos colocar ele aqui. Uai, por que não? E aí, você vai acertando ele. Ó. Que é um pedacinho tão simplesinho, gente. E a gente já termina essa parte. Olha aí. Já estamos quase lá. Vou afinar um pouquinho. Ó. Vem devagarzinho. E modelando ele pra ficar certinho dentro do espaço. Não passar o desenho. Não deixa passar o desenho. Não, senão ela fica com aquele pescoço grosso, né? E ela tem um pescoço delicado, ó. E aí, já dá pra gente colar. Ó lá. Nossa, africana linda. Olha que rapidinho. Já fizemos o braço. E vamos terminar já, ó. Semana que vem. A gente já começa por fora. Ah, e vai faltar por um pedacinho aqui no meio. A gente coloca semana que vem. Senão vai ficar muito longa. Olha aí, gente. Flavinho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou acertar aqui a nossa câmera. Pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Primeiro a do Inst. E já vou acertar a do Face também. Gente, ó. Ó que legal. Ó que charmosa que ela tá. Já tá pronta. Aí o braço, ó. Então aqui ficou a divisão. Ficou uma divisão. Que eu achei que ficou muito bonito. Não alterou assim nada no projeto. Ficou legal. Olha a mãozinha aqui delicada. Olha aqui em cima. Então agora, assim. Aqui, ó. A gente tem que pegar um pedacinho pequeno. E colocar aqui no meio. É bem facinho. A gente pega um retalhinho, ó. Sabe que sobra? Só encaixar. E sobre o brinco a gente vai fazer a votação, né? E depois, na aula que vem, a gente já vai fazer o andamento. Eu vou separar várias formas de andamento. Pra vocês terem um molde aí, né? De várias maneiras de você preencher o seu mosaico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Tenham aprendido um pouquinho. Olha aí que gostoso. Rapidinho fizemos esse projeto bonito, né? Então, a semana que vem, a gente já vai pra quarta aula da nossa live. Do mosaico passo a passo. Feito com carinho pra vocês, tá bom? Quero desejar uma excelente semana. Convidar o pessoal do Face, do YouTube, do Instagram. Pra nos prestigiar amanhã, às 17h30. No bate-papo com o mosaico. Estarei conversando com a nossa aluna do Clube do Mosaico, a Gladys. Que é de Israel. Vai ser um bate-papo muito legal. E eu conto com a presença de vocês, tá bom? Pessoal que tá aí no Facebook, acompanha a gente aí. Tá no Instagram, arroba mosaico em casa. Olha agora o nosso nome. Um único nome pra tudo. Tudo que vocês quiserem procurar sobre a gente, mosaico em casa, tá? Um beijo da Pro. Boa semana. Te espero amanhã às 17h30. Bora mosaicar comigo. Tchau!